Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui chamado Extreme Truck Simulator É um jogo aí pra Android, é um jogo aí de... é um simulador de caminhão, só que não é um simulador comum de caminhão Pra você que gosta daquele estilo de corrida aí de GTA, que é feito aí nas alturas, com bastante dificuldade e habilidade E esse game é pra você, meu amigo, porque aqui é bem difícilzinho Vocês viram aí pela thumbnail que o game aí é realmente nas alturas Imagina você ter que passar com caminhões aí em cima de contêineres no céu, é bem louco Então vamos lá, eu vou calar minha boca aqui, vou estar jogando aqui junto com vocês E no final deixa essa avaliação aí dizendo o que você achou desse game Se você curtiu, se você quer ver mais games desse tipo aí que eu vou estar trazendo Que tem muito joguinho parecido aí que é bem legal, então vamos lá E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.